Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Sr. Pipa e hoje estamos de volta para mais uma gameplay de Pokémon Violet seguindo a DLC, a segunda parte da DLC, The Indigo Disque, então não esqueça de deixar o seu gostei que ajuda muito na divulgação do canal, comente aí o que está achando dessa série, se liga no cardizinho aqui em cima ou no final do vídeo, sempre vão ter cards, né, para outros episódios ou outras séries aqui do canal vai lá e dá uma conferida, se gosta de Pokémon, vai no início lá nas playlists, a gente tem playlists de outros jogos de Pokémon completas, vai lá e dá uma conferida que você vai gostar bastante, beleza? Então vamos embora, vamos continuar aqui para quem não viu o último vídeo, vou dar um spoiler, passamos o primeiro membro da Elite, do tipo Fogo e agora nós vamos seguir para a próxima parte do jogo, tá? Mas antes eu vou fazer essas missõezinhas aqui para completar, né? Vamos lá Eu precisava fazer uma batalha Tera, né? Onde será que tem isso daqui aqui? Bom, na verdade é simples de saber, né? Olha o mapa, acabei de achar um ali, ó Vamos para cá E eu precisava capturar uns Pokémon também, né? Opa, aquele ali eu não peguei, hein? Mas antes vamos pegar aqui, vamos fazer essa batalha Tera? Que ela está ali, ó Um cristalzinho ali, ó Chamando a gente Tem uns Magby aqui Nosso jogo tá bonito, viu? Lutador Dá para colocar Um Psíquico, né? Para escolher, deixa eu lá para o final Eu tenho uns Pokémon aqui Psíquico, tem um mil, né? Ah, mas esse tá com Vou colocar nosso Esse arquivo Bom, vamos colocar o Aspion, vai Vamos sozinho mesmo Ele falou para enfrentar um Tera Pokémon, né? Vamos fazer essa batalha Babei tudo no copo E o jogo travou Ah, tá Eu ia falar, né? Já é de praxe A gente já espera que ele trave, né? Vamos lá Vamos enfrentar Esses Tera Pokémon Para ganhar uns itenzinhos também Opa, casguei Mas tá fácil Tá super tranquilo Vamos dar um Psycic aqui Olha, já fui metade do life Bom O escudinho Galera, não vai bater não, gente? Opa Eu tô no level 100 também E esse Aspion Eu treinei ele para Para fazer Tera Ah lá, acabou Acho que esse a gente já capturou até, né? Eu nem vou me preocupar de pegá-lo Ou também a gente pega só para Desencargo, né? Vamos lá Vamos usar uma Great Ball Só para gastar Pegou Show Bom, agora vamos pegar uns Pokémonzinhos Que tem por aqui, né? Aproveitar que a gente já está aqui por esse lado E depois a gente já vai para a próxima Batalha Próximo membro de Elite Não, não Vai falar que não era essa Ah, tá Tem que ser um Um Tera Que esteja Que esteja Que esteja andando no mapa É que se eu completar ele não vai valer, né? Vamos pegar, vai Ah, tem um Raidon ali também Vamos lá Então é Tipo Eu achei que o Cristal valia como Pokémon selvagem Mas não Tem que ser tipo esses que estão andando no mapa E são Tera Seria bom achar um, né? Perdido por aí Ah, tá Mesmo assim Ah, tá Mesmo assim ele vai Ele vai subindo O que que apareceu aqui? Vou pegar, vai Batalha ali com todo mundo Eu podia pegar, né? Uns Pokémon aqui que eu não peguei Mas eu queria uma Batalha Tera Beleza Vamos ver se eu acho por aqui algum perdido Nossa, eu bati no Não execute Mas eu nem vi Acho que eu vou andando para o lado de lá E aí Talvez apareça Eu já te peguei? Já Tá Tem uma Batalha ali Vamos subir aqui Mas o que que eu passei em cima? Ah, um High Horn Nossa, mas onde que ele estava? Eu nem bati nele Sem comentário, hein, Jul Não tem nada aqui Ó, tem Mas eu acho que é Tera, né? Tipo, é cristal, não é? Cristal Ali, ó Achei Aquele ali é Pokémon selvagem Um é o Taurus Vamos bater nele, vai E ele é Lutador ainda para ajudar E para ajudar Eu estou com o que? Com o Zoroark na frente Vamos meter um Um Tera Blast Vamos ver se ele cai Não cai ainda Olha que maravilha Ah, não Ele não cai Porque quando é assim Ele só Quebra o escudo, né? Não, Dark Pulse Ele quebra o Tera Para você poder Mesmo que você dê um dano Super efetivo Tá, vamos ver O que eu tenho que fazer Pegaram um Pokémon Tinha um Pokémon aqui Que eu queria pegar Cadê ele? Já sumiu Está voando aqui Era uma evolução Que eu queria pegar Vamos bater nele, vai Tem, tem Deixa eu ver se tinha Uma missãozinha Não, tem que tirar foto De um Pokémon nadando Vamos seguir para cá Porque o caminho Que eu quero É bem para lá mesmo Ele está mandando Eu pegar um Um Pokémon Vou esperar aparecer Um que eu queira pegar O que é aquilo ali? Ah, é um Vibrava Esse daqui Eu já peguei também E vamos para cá Ah, Girafariga Eu já tenho, né? Esse daqui Eu já peguei Já Você também Já Vixe, aqui tem Bastante Pokémon Que eu não peguei, né? Tem Tentacool Tentacruel E tem uns Outros por aí, né? Vamos lá Vamos pegar o Tentacruel Já captura Ó, tem um Tentacool ali Ah, filha da mãe O duro Que se eu bater nele Ele vai cair, né? Deixa eu ver É, não Caiu Não fica Poison Tá ótimo Tá certinho Tem um negócio ali perto De recuperar, né? Vamos tentar uma Nossa, o jogo tá travando Pra mim tá travando, né? Não sei pra vocês aí Mas dá pra ver que o FPS caiu de novo As batalhas na água Sempre acontece isso Surf de novo Cara, vou tentar mais um Ultrabon Nossa, tá muito travando Faz jogo Pega Senão o Zoroarka vai cair Foi, 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 foi Filho de uma mãe E ainda acertou o Hidropump Que bicho infernal Vou ter que usar um Revive Cara, que Que bicho chato Vou colocar o Mirai Don Vou usar de novo Uma Ultrabon Aí agora captura Vai entender 10 a 0 Pra essa porcaria Completou Ah, eu vou ter que subir Vou ter que reviver o bicho Porque ele apanhou Aí eu coloquei o Mirai Don De onde eu entendi assim Que ele ficou com medo Vamos lá É... Restore Health Revive É, eu tô com bastante Revive também Vou gastar essa Super Poxa Tá Deixa eu ver É o pra baixo, né É... Jogo Pera Mano, não tá funcionando Ah, tá Nossa, ele não usa a câmera Quando ele tá No Mirai Don Nossa, gente O jogo travou Meu Deus amado Que jogo bugado Ah, que legal Derrubei Derrubei coca na mesa Olha que maravilha Fazer o limpo Bom Vou sair dessa água Aqui Porque tá mais bugando Que não sei o que Pelo menos pegamos aí O tentacou Tá Ah, agora Acho que eu vou sair daqui É o pra baixo É Vira a câmera Vira a câmera Adel Pronto Hum, tá Seria bom ir lá no computador, né Ver o que eu posso fazer Com esses Battle Points Depois Eu não sei se tem limite Pra pegar Tipo limite de BPs Que você pode pegar Acho que não deve ter não, né Deixa eu ver O que eu tenho aqui Andar E pegar 10 itens do chão Bom Tem uns Pokémon aqui Que eu não tenho, né Tipo esse aqui É A gente pega É Vamos aqui Que bom Meu pai amado Quando a kickball pega Você pega um atrás do outro, né Dá um Dark Pulse aqui Ah, e ela é fada Esqueci Ah Mais um Aí Fica flinched De novo Não E agora nós usamos Uma Ultra Bomb Meu pai Meu pai Banda Se o Zoroark Cair de novo Aí é Fim de carreira Tá nem rodando Tá, ficou confuso O Duro Que aí a chance De ele se Encerrar A partida É grande Pegou Tá, agora vai Agora vai Meu senhor Ah, ele vai recuperar Life Ah, a pokebola nem roda Vamos de novo Vai Agora pegou Vai entender Pelo menos Estamos quase subindo De nível O Zoroark Aí eu tiro ele Da equipe Foi pro box E entrou na Dex Beleza Tá, vamos só recuperar Aqui Aí eu completei Mais uma missão Eu completei Uma missão Da Pokelex Agora Deixa eu ver Vamos pra cá Tá O próximo bioma É ali, né A próxima base Tá, eu tenho que pegar Dez itens No chão Ou eu preciso Fazer esse negócio Do TM Pra Trocar, né Item mais um bioma Pra cá Vamos pra cá Rapidão Esse aqui Já é o outro bioma Não é? Ou ainda não passei Ah, eu já tô No outro bioma Faz tempo, né Porque a hora Que vem pra essa Parte de água Já é o Bioma costal De costa, né Não das costas Vai, vamos lá Ih, sobe aqui Ah, tem uns Pokémon aqui Que eu já tenho, né Mas aquele ali Não Ô, jogo Vira 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 Cadê o Pokémon? Beleza Aí tem Esse aqui Que eu não Peguei ainda Pegou Fechou Esse aí Faltava pra completar, né Ih, o que que é bom Pegou 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 Aí Show Ah, esse aqui Eu já completei Até São três Três evoluções, né A gente acabou De registrar O trio dele Fechou Bom Bom, vamos lá Então Pra O lado De lá Qual Missão Que eu tenho Aqui E pegar Um Pokémon Do tipo Elétrico Vai lá Bate Nesse Tinha Pokémon Ali Que eu não tinha Pego Ainda Tá Batalha Deu Se eu pegar Bastante Auto Battle Tem que fazer Dez, né Tá Vamos lá Pro O rolê Que ali Falta quantos Ai, faltas Auto Battles Acho ali Ó, tem um Monkey De Alola Ali Tem uma Batalha Aqui O duro Que a batalha Seria bom Fazer, né Três Ali, ó Já dá pra Fazer Essas três Que faltam Isso Bate aí Vai Derruba Esses Três Beleza Vamos ver Agora Tá Vou trocar Então Aqui é tipo Fada, né Eu vou Colocar Você na frente Ah, o Zoroark Já chegou no level 100 Então já dá Até pra gente Tirar ele Daqui Ah Aqueci de trocar A box Não 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 Aperto Simples Botão Errado Nossa Isso aí Eu esqueço De voltar E aí Vem tudo Os Pokémon Que eu não quero Que venham pra cá Vou deixar Você aí Vai Põe aqui Quem que eu podia Treinar, hein Pra ficar Na equipe Tem uns Que eu meio Que já Treinei Eu tinha Deixado uns Aqui Separado Que eu Queria Dar uma Não Não é Aqui Tinha o Eevee Tinha Essa daqui Botar Você Pra cá E jogar Isso aqui Pra cá Ah Vamos Deixar Assim Desse Jeito Por Enquanto Apesar Que eu Vou Fazer Uma Batalha De Ginásio Agora Né Eu Duro Que eu Não Capturei Nenhum Que eu Falo Assim Ah Eu Queria Pegar Esse Aqui Vou Deixar Esse Cara Aqui Só Para Evoluir Para Samurote Vamos lá Tem que Conversar Com Você Né Tá Miss Lesson Sim Sou Eu E E Eu Preciso Dar 50 Blueberry Points Vamos Ver Qual Que vai Ser O Dela Se É Mais Fácil Que O Outro Né Ela Chegou Por 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 Me Siga Vamos Fazer O Desafio Dessa Menina Aí Ela Não Ela Era Uma Das Que Não Queria Que A Do Do Negócio Ah É Um Pokémon Quiz Ela Vai Fazer Cinco Questões Cinco Perguntas Sobre Pokémon Se Eu Responder Corretamente Eu Passo Tá Vamos lá Tá Vamos lá Tomara Que Eu Acerte Se Eu Lembrar O Que Ela Vai Perguntar Vamos lá Tio Manda aí A Pergunta Questão 1 Pikachu É Um Pokémon Do Tipo Elétrico E Ele Produz Energia Pelo Seu Corpo Qual Parte Do Corpo Qual Parte Do Corpo Ele Produz Produz Energia É Não Eu Acho Que Aqui Não É Tá Vendo Eu Sabia É Que É Da Onde Sai O Choque Né Próxima Questão Tá Olhe Para Venonate Ele É Grande Né Qual Que É Questão 2 Mesmo Nas Noites Mais Escuras Ele É Capaz De Usar Uma Parte Do Corpo Como Um Radar Para Detectar Objetos Próximos Ali Ah É Qual Parte Do Corpo Dele Faz Isso Eu Acho Que É A Antena Né Ah Não Seria É O Olho E Eu Vacilei Eu Pensei Que Era Antena Tipo Como Sonar Mas Não É Olho Né Esperto Radar Tá Vamos Para Questão Número 3 Ai Meu Senhor Jesus Cristo Aqui Está A Questão Ah Ele Gosta De Viver Em Lugares Com Xícaras Antigas Né Uma Dessas Três Sinistéia Tem Tem a Antipiforme Está Na Antipiforme Qual Delas É Putz Moça O duro É que Eu Não Sei Qual Que É A Diferença De uma Para Outra Tem Tem algum Lugar Que Eu Vejo Qual Que É A Diferença Meu Deus Do Céu Se Tem Alguma Coisa Que Está Me Mostrando Qual É A Diferença Eu Ainda Não Identifiquei Mano É Você É Você Se Você Perguntar Para Mim Como Que Eu Sei Não Faço Nem Reparei Isso Não Eu Olhei Mas Não Percebi Agora É O Número 4 Né Ai Meu Senhor Está Ficando Mais Difícil Esse É Um Pokémon Meteoro Minior Ele Pode Ele Tem Várias Cores Diferentes Como Você Sabe É Eu Tenho Que Dar Uma Boa Olhada Nesse Minior Rosa Porra Tá Ali É É Esse Aqui É Esse Aqui Eu Imaginei Que Eles Iam Misturar Mas Não Tá Último Meu Pai Precisa Ser Ah Grand Bull Grand Bull Maybe The World Pink Qual Parte Do Corpo Ela Usa Como Travesseiro Aqui Ela Ela Falou Que Ele É O Companheiro Dela Tá Então Vamos Lá Meio Eu Acho Que Eu Não Lembro Se Foi Em Pokémon Sword Que Tem Um Ginásio Fada Que É Desse Jeito Também Só Só Que Ele É Tipo Uma Peça Teatral Mas Ele É Exatamente Desse Jeito Só Que Lá Se Você Responde As Perguntas Erradas Você Tem Um Debuff E Se Você Responde Certo Ele Te Dá Um Buff Em Alguma Coisa E O Debuff Também Alguma Alguma Coisa Bora Lá Podia Ter Pego Um Pokémon Steel Né Ou Devia Ter I Do No Ginásio Steel Primeiro Beleza Ela Até Deu A Dica Ela Falou Que A Fraqueza Steel Ou Poison Né Por Isso Que Eu Coloquei O Anil Rape Em Primeiro Lugar Porque Ele Tem O Ataque Poison Jab Vamos Lá Nossa Tô com Um Parrudão Ali Pra Enfrentar Nem Percebi Que Eu Tinha Colocado Ele Ursa Luna Tá Com Você Eu Vou Atacar Esse Cara Aqui E Com A Ursa Luna Eu Vou Dar Um Earth Pound Que Maravilha Eu Dei um Ataque Especial Num Pokémon Que Vai Ser Eu Dei um Ataque Especial Num Pokémon Que Está Com A Defesa Especial Esse Light Screen Pega Para Todos Né Quando Está Em Batalha Em Dupla E Ele Usou Fox 7 Por isso Que Não caiu Porque Tinha Fox 7 Compensação Ficou Poison Então Vai Cair Do Mesmo Jeito Eu Sou Lutador Tem Esse Pequeno Detalhe Que Eu Esqueci Tem Esse Pequenininho Detalhe Que Eu Esqueci E O Duro É Que Eu Só Estou Com Pokémon Que Perde Isso Que É Pior Tá Eu Vou Fazer O Seguinte Vou Dar Um Nossa Ela É Vamos Bater Com Poison Jeb Em Você E Vou Dar Um Blood Moon Na Primarina Eu Acho Que Ele Cai Ótimo Se O Blood Moon Derrubar Primarina Aí Eu Estou No Lucro Se Não Não Vou Ensinar Nada Como Assim Jogo Nossa E Ela Ainda Buffou Especial Ataque Não Pera Eu Vou Colocar O Miraidon É Arriscado Mas Vai Ser E Ele Vai Meter um Slowbro Que É Pressão Minha Ou O Jogo Tá Travando Tá Tava Travando Vou Dar Um Poison Jeb Aqui E Se Eu Não Me Engano Vou Dar Um Descarga Vai Derrubar O Anil Rape Se O Miraidon For Mais Rápido Que Eu Acho Que Ele Vai Ser Mas Aí Se Derrubar Não Tem Problema A 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 sobreviveu e ele vai conseguir atacar vai falar que ele vai recuperar o paralisado na recuperou life a primarina caiu se o slowbro ficar paralisado eu consigo recuperar o anel e não vou ensinar nada ele vai atacar no beleza ainda bem que eu que eu recuperei o ainda bem que eu mudei o miraidon né não bag uma max poxa para ti e com você e eu vou dar outro descarte e a mas vai acertar o anel e rape não tem problema derrubou o anel e rape e ainda deixei o meu anel e rape para derrubou o slowbro mas deixei o anel e rape paralisado e aí o all cream recuperou life ele recuperou a paralisia ou não ah tá vamos fazer o seguinte nosso break break ia ser bom contra ele hein mas eu tô para um gastar e aí aqui eu vou usar um electro drift no all cream e eu acho que eu derrubo ela se bem que ela tem defesa alta se eu não me engano vamos ver ai o excadril vai fazer o terastal será bom ela é do tipo fada o terra dele vai ser fada também tá dá para bater e dá para bater ainda dá um electro drift tomara que caia caiu tomara que o excadril mire no miraidon não, não mirou mas agora a gente vai dar um poison jab no excadril e um electro drift também no excadril se ele não cair para o meu ataque ele cai para o outro caiu, ótimo derrotamos aí o segundo membro da Elite Four que a gente enfrentou e aí o próximo vai ser o Steel vai ser do tipo Steel tipo Aço provavelmente agora vai evoluir o Pokémon que eu tinha ganho lá o Dewott que ele veio com o nome tudo zoado eu troquei lá no Japão sei lá na América do Norte naqueles Wander Trades e aí veio assim surprise eu acho que é Wander né não lembro que vem o Pokémon e ele é shiny não vai virar um Samurott shiny bonitão hein e esse é de água né não é o que tem o tipo Dark não, 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 não não, não quero que ensina nada eu vou guardar ele era só para evoluir mesmo ah, foi super bonitinho né beleza então derrotamos aí agora temos que ir lá para o lado Steel mas nos próximos vídeos no próximo vídeo em si eu vou dar uma explorada aqui nessa região antes de ir para o próximo membro da Elite até para mostrar os Pokémon que tem fazer algumas questinhas e capturar né tem umas batalhas aqui também eu quero dar uma explorada boa pegamos mais um TM e eu não vi se o Anel e Rape já subiu de nível para o nível 100 se ele já subiu a gente vai mexer nessa equipe aí ah, de novo nossa, eu vou deixar você por último cara hum, tá não falou nada demais ele só está acompanhando hum, ele apareceu ele está ficando preocupado ou ele está pistola ele está louco ele está achando que ele vai ganhar da gente ele falou para a gente não perder hum, e o Rostron, tá a batalha contra ele deve ser lá no Central Plaza né beleza, vamos para o Steel na próxima mas aí a gente vai dar uma passeada vou dar uma explorada por aqui para ver o que nos aguarda tem algumas coisinhas aqui ainda para pegar né olha, tem um TM ali vamos pegar aqui light screen tá, deixou a lista de TM foi atualizada ou, tem uns negócios tipo, é a mesma coisa ambas as máquinas será que tem será que lá na na hora que a gente vai lá para aquela estala e gasta os battle points será que tem algum que coloca a máquina de TM aqui que não faz sentido eu ter uma missão de fazer TM e não ter lugar para fazer né eu acho que a gente põe tipo uma máquina de TM aqui deixa eu ver se ele já não, ele não subiu ainda de nível dá uma recuperada aqui maquininha e aí no próximo vídeo a gente continua a exploração pelas áreas né, a gente vai capturar alguns pokémons também e já tirar o anel de rape da equipe né, tudo mais e aí depois a gente segue para o próximo para o próximo local esse daqui vai ficar por último aí a gente volta explora aqui pega pokémons aqui volta para cá explora também e vem para essa área né, que é onde está a Mares que a gente vai enfrentar a líder do tipo Steel bom, não esqueçam de deixar o seu gostei que ajuda muito na divulgação do canal comentem aí o que estão achando dessa série e nos vemos no próximo vídeo um grande abraço a todos vocês falou e até nosso próximo vídeo fui